Preparar o leite da vaca, montar o burro, preparar a terra com a enxada, plantar e colher. A rotina de um lavrador de feira de Santana da Bahia seria a mesma de qualquer outro, não fosse por uma diferença. Seu Antônio não tem os braços, o que não impede que ele trabalhe normalmente. A deficiência nunca foi empecilho para seu Antônio. Sem os dois braços, ele faz de tudo na pequena roça onde mora, na localidade de Ovo da Ema, no distrito de Maria Quitéria. Com uma habilidade impressionante com a enxada, o lavrador cuida de uma pequena plantação de milho e feijão. Eu com a pino, eu com a velcice, faço um todo. A rotina de seu Antônio na roça é bem intensa. Logo cedo, tira leite da vaca, utilizando apenas os pés. É a primeira obrigação do dia do lavrador. Passear pela propriedade montado num jumento, é outro feito deste homem que aprendeu a superar as dificuldades, sem contar com a ajuda de ninguém. Ele sobe e desce do animal com tamanha facilidade. Mas na mesa, na hora de se alimentar, Antônio conta com a ajuda da mãe. Dona Hermelina, de 77 anos, é quem apenas põe o alimento no prato. A habilidade de seu Antônio com os pés é mesmo de impressionar. Depois do prato pronto na mesa, ele não tem nenhuma dificuldade de levar o alimento com os pés até a boca. Ele leva aqui mais a gente, aqui, vistam a roupa dele, dão um banho nele. Mas na hora de almoçar? É, eu quem boto a comida dele. Mas ele come sozinho, né? É, sim, senhor. Aos 47 anos de solteiro, seu Antônio agora pensa em casar e ter filhos. Vou casar, arrumar uma mulher pra morar junto, com uma folga, graças a Deus. Sempre eu tenho, como é que diz, esse pensar. Seu pensamento então, daqui pra frente, é casar e formar família? Confio em Deus. Deus querendo. E filhos? Vamos ver se parece também.